Bem, primeiro é uma grande honra, muita honra poder estar aqui com vocês hoje de manhã, eu que sou fruto de uma herança estritamente wesleyana e dentro da minha casa sempre presente com pessoas de herança wesleyana, vejo aqui o Bispo Adriel, amigo da nossa família há muitos anos, eu não vou fazer assim nenhuma referência com relação a quando ele me conheceu, porque senão eu vou entregar a idade dele, mas me conheceu de fralda ainda, eu era menino com dois anos de idade, quando ainda morava no Museu Belo Horizonte, meu pai passou em água ali na Barroca, na Avenida Amazonas e tivemos o privilégio de conviver com o Bispo Adriel, me lembro também com muitas saudades de um homem de Deus, o Exército da Salvação não sair da nossa casa e quando criança esse negócio de farda fascina a gente, eu me lembro quando ele entrava em casa, via aquele homem todo fardado e eu olhava para ele ainda menino e assim foi a nossa casa, sem barreiras denominacionais e meu pai sempre nos deixou esse legado e de que somos um só corpo, um só corpo, não há divisões, a nossa fé é a mesma, afinal de contas temos um só pai, um só Deus e nós estamos juntos nesse negócio porque 10 bmf. A Igreja do Nazareno tem crescido nos últimos anos de uma forma assustadora no bom sentido, quando chegamos aqui há pouco mais de 50 anos, a Igreja do Nazareno chegou ao Brasil em 58, oficialmente a Igreja foi organizada em 60, mas o primeiro missionário chegou em 58, o Dr. Mosteller, e ele veio com esse desafio, trazer uma mensagem de santidade ao Brasil. Estávamos comentando ali um pouquinho com o ministro Huildo sobre a dificuldade na formação de líderes na nossa Igreja, não sei qual é a sua dificuldade, vou dizendo a nossa, de levantar uma herança de pessoas que estejam comprometidas com a mensagem de santidade. Hoje em dia há uma influência quase que imperceptível dentro da nossa liderança através da grande mídia, ouve-se falar muito sobre o Evangelho de uma forma distorcida, em todos os canais de comunicação, televisão, rádio, e as pessoas são influenciadas, quer nós queiramos ou não, são influenciadas, vejam esses movimentos neopentecostais, e todo mundo sai do seminário, começa a sua carreira ministerial, e o sonho dele é encher a igreja. E ele vê esse pessoal enchendo a igreja com aquela conversa, e diz o seguinte, se funciona lá, por que não? E nós temos encontrado muita dificuldade para preservar a nossa herança de santidade, pela descentralização dos nossos cursos. A minha pergunta de curiosidade foi essa, eu tive o privilégio de perguntar isso ao Bispo Hidro, o que estava acontecendo dentro da Igreja Metodista Livre, porque não tem jeito, nós temos que descentralizar. Foi-se a época que nós poderíamos ter o nosso Vaticano, onde nós levávamos as grandes promessas da igreja para um seminário, e ali enclausurávamos aquilo como se fosse um colégio franciscano, e eles aprendiam aos pés dos grandes missionários, dos grandes pastores, e eles saíam dali com a sua linha de santidade muito clara, eles saíam com o pedigree do seminário, saíam com a mensagem de santidade na ponta da linha. Com o crescimento da igreja, e o crescimento é ótimo, mas o crescimento traz problema, muito problema, são problemas bons nesse tempo, mas um tipo de crescimento é esse, que produz o problema, é de que nós precisamos agora treinar pastores, obreiros para a grande Seara, porque o clamor de Cristo continua, a Seara continua grande, e os trabalhadores ainda são poucos. E nós temos que descentralizar hoje, há núcleos de teologia de formação de pastores, em todo o Brasil, em algumas igrejas, mas isso também nós colocamos em risco a formação. procuramos, sempre da melhor maneira, filtrar isso dentro do nosso processo para licenciatura para o pastorado, dentro do nosso processo da igreja de Nazareno, um pastor ele primeiro recebe uma licença local, a igreja local reconhece o chamado, e com a sua junta de oficiais, sobre a orientação do pastor, dá a primeira licença, é uma licença local, ele começa a desenvolver o seu pastorado dentro da igreja local, depois de dois anos mínimo, como licença local, ele pode ser considerado apto, para receber uma licença distrital, dentro do nosso governo, estamos divididos dessa maneira, igreja local, igreja distrital, hoje temos uma área, depois sub-região, região, e a igreja global, e esse processo acontece dessa maneira, dentro do processo da igreja distrital, nós conseguimos, pelo menos diminuir o buraco da peneira, comentavam que os dois que estão comigo aqui, estão passando pela peneira esses dias, e ali a gente novamente, vai tentar descobrir, se existe ainda, a herança da nossa doutrina de santidade, dentro do coração dos nossos jovens líderes, e a gente dá aquela peneirada, a gente me articula a doutrina de santidade da igreja, como é que a coisa funciona, como um dia se perguntou, dentro da igreja, com relação também a governo, perguntaram para um candidato, dizendo quem é a maior autoridade, dentro da igreja do Nazanete, ele disse, pastor Aguiar, ele disse, não, não, é numa instância maior, então é Jesus, então é Jesus, porque se não é o pastor Aguiar, só pode ser Jesus, as pessoas tem dificuldade, então nós estamos crescendo, e crescendo, nós enfrentamos problemas assim, o que é muito bom, mas nós não negociamos a nossa mensagem de santidade, hoje de manhã, eu quero falar um pouquinho, sobre como é que nós procuramos ajudar os nossos pastores, a carregar esse pastão, através das gerações, hoje eu sou a terceira apenas geração, de pastores lazarentos nesse país, a primeira foi um dos missionários, a segunda foi do meu pai, e eu agora entrando na terceira, é uma igreja jovem, é uma igreja nova, ela ainda, por mais que seja centenária, nos Estados Unidos, completamos no ano de dois mil, cem anos, dois mil e oito, dois mil, dois mil teve centenária, porque na realidade é aquele negócio, tem a data simbólica e oficial, simbolicamente foi 1900, que foi quando começou o nosso movimento, e aí teve igreja, teve vários nomes, a igreja começou com uma igreja pentecostal do Nazareno, mas por causa da distorção, do significado da palavra pentecostal, começou aquela bagunça, tirou-se o nome pentecostal, porque a gente queria ficar, dentro da pureza das escrituras, sobre o verdadeiro significado, daquilo que é ser pentecostal, que é cheio do Espírito, cheio da autoridade, cheio da unção de Deus, é a igreja nova no Brasil, terceira geração, como é que nós temos feito, bem, eu quero partir hoje, de manhã, e eu não sei nem quanto tempo, eu tenho, o bispo Hidro, levanta a bandeira, faz um sinal, manda parar, faz alguma coisa, que a gente para, quando é começar a sentir o cheiro da comida, já está, é o seguinte, eu quero partir, de uma oração sacerdotal, de Jesus, João 17, familiar, você é com esse texto, você, já deve ter pregado, algumas vezes, e eu quero falar um pouquinho, sobre, a melhor maneira, de se pregar a santidade, ensinar a santidade, é como nós temos tentado fazer, o problema hoje, é a qualidade, das ministrações, e pregações, dos nossos públicos, prega-se tudo, hoje em dia, menos Bíblia, está difícil encontrar, pregadores, fiéis a palavra, difícil, camarada, ele gosta de tirar aplauso, do povo, se a mensagem, ela é, motivadora, em cor de vitória, o povo gosta, bate palma, uma herança miserável, que veio com os Estados Unidos, também, com todo respeito, aqueles que foram, os precursores, da nossa igreja, nesse país, a gente importa, muita coisa boa, dos Estados Unidos, mas o povo que gosta, de bater palma, bate palma em enterro, bate palma em culto, essa cultura, de celebração, é bate palma, e agora o pregador, ele mede, a intensidade, se a mensagem, está boa, pela quantidade de aplausos, que ele tira, não é por aquilo, que o Espírito Santo, está fazendo no coração, da pessoa, porque eu nunca vi, uma pessoa receber, uma palavra, que segundo o texto, bíblico nos diz, que é como espada, de dois gumes, eu nunca vi, ninguém levar, uma espadada, e bater palma, você já viu, não, ele, nada, ele se contrai, ela é penetrante, quanto mais profunda, mais é o contrário, a pessoa, ela se encolhe, mas não, a gente gosta, a gente bate palma, há uma preocupação, com relação a isso, a palavra, viva, eficaz, mais penetrante, do que uma espada, de dois gumes, está em falta, hoje em dia, ministra-se muito, o que o povo quer ouvir, e se há uma mensagem, que não tem um poder, de atração imediata, é a mensagem de santidade, ela é confrontadora, o discurso de Jesus, era um discurso, duro, a tal ponto, de que muitos, que o seguiram, decidiram abandoná-lo, duro, é esse discurso, duro, nós agora, e aqui entendo, eu não estou falando, dentro do seu contexto, eu estou abrindo o meu coração, um bispo me disse, olha, fale sobre a igreja do Nazareno, eu vou falar dentro da minha realidade, quem sou eu, para falar da sua história, da sua vida, da sua realidade, eu não a conheço, mas posso falar do nosso contexto, duro é hoje, as pessoas não, os pastores não se preocupam, eles querem ser mais populares, do que eles querem ser mais homens de Deus, Jesus quando faz essa oração, final do seu ministério, nesse mundo, nessa terra, ele agora preocupando-se, com aqueles que ficam, tanto que na sua oração, ele fala com o pai, e diz, eu estou indo embora, mas esse povo, vai ficar, eu estou indo para a ajuda de ti, mas eu preparei um grupo de homens, e sobre eles, recai uma grande responsabilidade, é importante você entender isso, Cristo deixa uma grande responsabilidade, ao grupo de discípulos, para esperar, pensar que quando ele está prestes a ser elevado aos céus, ele dá essa orientação aos discípulos, em Atos capítulo 1, ele diz, vocês não saibam de Jerusalém, vai vir do alto o Espírito Santo, ele vos revestirá com autoridade, para pregar e ser testemunha, recebereis poder, recebereis poder, para pregar, e agora Jesus preocupado, e essa é uma oração, eu sou apaixonado pela oração sacerdotal de Jesus, porque ali ele abre o seu coração diante do pai, as preocupações de um pastor, que está deixando um legado, a um outro grupo de pastores, é exatamente isso que acontece nesse capítulo, o bom pastor, o que dá vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que conhece as suas ovelhas, elas conhecem a sua voz, e ele conhece a voz delas também, agora, prestes a deixar o bastão, o legado de uma mensagem de santidade, e aqui ele começa, eu quero que você me acompanhe por favor, ele diz, Jesus tento falar dessas coisas, palavras de despedida já, que terminam o capítulo 16 de João, Jesus já dizendo, olha, o que vim cumprir a vontade do pai, eu já estou chegando no final, e ele então, ele levanta os olhos e diz, pai, é chegada a minha hora, transição, um dos momentos mais vitais de uma igreja, são os períodos de transição, é só você estudar, e como se você já não tivesse estudado, a história de Israel, os momentos mais cruciais, foram de transição, quando um grande líder, com uma visão, cristocêntrica, centrada na pessoa do Senhor Deus, está agora passando o bastão, a uma nova geração, os grandes perigos, os grandes reinos caíram, nos períodos de transição, a igreja brasileira, está passando por um grande período de transição, grande período de transição, os nossos grandes referenciais, estão passando, está vindo aí, uma nova leva, uma nova onda, está chegando, e aqui Jesus, está chegada a minha, fora, a nossa preocupação, a minha, por mais que isso possa parecer, eu sou um homem novo, jovem, mas eu tenho uma grande preocupação, uma das características do meu ministério pessoal, é essa, eu trago gente nova para perto de mim, trago para perto, vocês vêm aprender, o que é igreja, o que é ser pastor, porque é uma resposta, me foi confiado algo, e eu agora, com essa grande responsabilidade, preciso levar, alguém, e, e, fazer com que, essa grande herança, de santidade, e de pregação, bíblica, cristocêntrica, seja levada a frente, e Jesus chega aqui, é chegada a minha hora, ele diz, glorifica teu filho, para que o teu filho, seja glorificado a ti, assim como lhe conferiste autoridade, sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda, a vida eterna, a todos que pudeste, e a vida eterna é essa, de que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, que me confiaste para fazer, e agora, glorifica meu pai, contigo mesmo, com a glória, que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo, manifestei o teu nome, aos homens, que me dessem, do mundo, eram teus, que me confiaste, e eles, tem guardado a tua, aqui eu quero começar, dentro dessa oração, Jesus faz, diversas referências, sobre aquilo que eu considero, o cerne, de uma vida de santidade, palavra, Bíblia, Jesus disse, olha, o Senhor, os confiou a mim, e eu os tratei, e os preparei, e eu, trabalhei com eles, para que eles fizessem algo, guardassem, a tua, palavra, Bíblia, eu já tive, em cultos, em que as pessoas, com muito boas ideias, talvez lendo um bom livro, de autoajuda, talvez pegando, três, quatro pontinhos, de algum livro, de Zig Zigler, e para não ficar, só numa palavra, humana, buscam, amparo, num texto bíblico, e aí, falam sobre, quatro passos, igual esses dias, me entregaram um livro, trinta e um passos, para ter uma vida vitoriosa, trinta e um, se fosse tão fácil assim, trinta e um, uma vida de vitória, ela tem, uma jornada, infindável, de caminhada, com o Senhor Jesus, não é trinta e um passos, são todos os passos, da minha caminhada, nessa vida, que me levam, a vida de vitória, não só trinta e um, porque se eu der trinta e um, eu alcancei a vitória, e acabou, não, eu ando todos os dias, com Jesus, porque quem tem Jesus, como dizia o velho hino, tem tudo, quem não tem, não tem nada, palavra, Jesus se preocupa com isso, então ele vai falando, olha, eles têm guardado a tua palavra, versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido, as palavras que me deste, palavra, Jesus se preocupa, o coração dos discípulos, essa nova geração, de líderes, a igreja nasce, fundamentada na palavra, e aqui Jesus diz, olha, eu já não estou no mundo, versículo 12, 11, mas eles, continuam, como é que a gente, como é que a liderança, como é que os pastores, no mundo, porque nós precisamos parar, com essa utopia, o movimento de santidade, ele não acontece, dentro das paredes da igreja, ele precisa se levar, para fora, é ensinar os nossos crentes, a viverem, em santidade de vida, quando ele vai comprar, pão na padaria, quando ele vai, pagar a conta do açougue, quando ele dirige o seu carro, nas ruas da cidade, a vida de santidade, precisa ser expressada, dentro da vida comum, do crente, que nós temos, aquela ideia falsa, de que a gente é santo, no domingo, até um bom dia diferente, é um bom dia santo, no domingo, a gente liga o carro, diferente no domingo, a gente dirige o carro, diferente no domingo, que é o dia santo, e você não dirige mais, com aquela loucura, que você dirige, nos outros seis dias da semana, afinal de contas, hoje é dia de culto, e dia de culto, é dia de santidade, então eu preciso, até acelerar o carro, você passa a marcha, no trânsito doido, de São Paulo, se você aqui mora, naquela loucura, mas se é dia de santidade, você passa a marcha, até no tempo diferente, o carro está extraído, os teus filhos, até estranham, o teu bom dia no domingo, porque nós temos passado, essa ideia, nós no sentido aqui, entenda, não pessoal, mas a mensagem, tem sido transmitida, as pessoas vivem, com uma santidade, de aparência, domingo eu vou à igreja, a casa de oração, estudo a Bíblia, e sedicório, o texto da lição, e assim você vai, aí você muda tudo, a esposa, e aí os filhos chegam até a dizer, quem dera, fosse domingo, todos os dias da semana, aqui em casa, porque domingo é diferente, a roupa é diferente, porque quando a pessoa sai, os nossos crentes são assim, enquanto ele trabalha, a irmã vai com decote, que vem no umbigo, mas quando vai para a igreja, ela fecha o decote do pescoço, outro dia encontrei uma pessoa, nos corredores de um shopping da cidade, ela me cumprimentou, falou, oi pastor, falei para minha esposa, eu não conheço essa mão, eu sei não, ela estava com a saia aqui em cima, nem mini, era micro, com uma blusa com decote, mas não reconheci, porque domingo ela não vai da igreja, não vai da igreja, estão no mundo, mas para exalar o bom perfume de Cristo, de uma vida de santidade, que não está ligada a um contexto da igreja, dentro das quatro paredes, qual tem sido o nosso legado, o nosso chamado, é ajudar os nossos crentes, a viver uma vida de santidade, 24 horas por dia, amém Jesus, isso é o nosso chamado, Jesus e Jesus foram, ensinados na palavra, eu lhes transmiti a palavra, eu não estou no mundo, mas vamos continuar no mundo, o que faz a diferença, é um povo que sai das portas, dos nossos cultos, sejam eles dominicais, ou sejam eles de semana, com um desejo, impactar a comunidade, através de uma vida santa, na presença de Deus, é isso que faz a diferença, é quando eu chego, no meu trabalho, e eu não preciso, a Bíblia, eu não preciso chegar, com um carro, com um adesivo, atrás Jesus salva, aquele carro parece outdoor, na Paulina, não tem mais outdoor em São Paulo, antigamente tinha tanto outdoor, hoje agora, com essa política de cidade limpa, arrancaram a maioria dos sinais, que existiram, mas eu sei que você se lembra, que muitas vezes, você passava nas grandes habilidades de São Paulo, você ficava doido, crente acha, que testemunho de fé é isso, ele bota um adesivo, bota um peixinho aqui, ele bota um adesivo ali, bota um negócio daqui, não, não é por aquilo que eu falo, mas é pelo meu justo proceder, pela maneira como eu vivo minha vida, pela maneira como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, pela maneira como eu pago as minhas contas, santidade, estou no mundo, e Jesus dentro dessa preocupação, ele fala sobre a preocupação da palavra, versículo 14, mais uma vez Jesus diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, Jesus não traz o ponto de quatro passos, cinco passos, seis passos, palavra, a melhor maneira de produzir santidade, dentro das nossas igrejas, isso é como uma mensagem bíblica, bíblia, prega a palavra, quando Pedro, Atos capítulo 10, Pedro está ali, fazendo a sua defesa, enviado ali a Jope, ele prega, e o texto diz assim, Pedro dando o seu testemunho, ele fala a este, falando de Jesus, Deus ressuscitou, no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas, que foram anteriormente escolhidos por Deus, e nos mandou, pregar ao povo, eles nos mandou pregar, ao povo, olha que coisa interessante, enquanto eles pregavam, versículo 44, de Atos capítulo 10, ainda Pedro falava, estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre eles, enquanto ouviam a, palavra, queridos, o grande derramar do Espírito, vem, através de uma mensagem, bíblica, quando pregamos a palavra, Paulo, e a orientação, pelo menos, é o nosso costume nazareno, nos nossos cultos de ordenação, o ato, de ordenação, se faz dessa maneira, nossa nomenclatura é diferente, de todos vocês aqui, nós estamos mais ligados, a superintendente geral, é a nossa maneira, de falar sobre o nosso bispo, os nossos seis bispos primares, que existem, quando ele põe as mãos, sobre a cabeça, de um pastor a ser, ordenado, ele repete as palavras, do apóstolo Paulo, a Timóteo, ele diz, prega, a palavra, insta, quer seja oportuno, ou não, prega a, Bíblia irmão, santidade, é produzida, o derramar do Espírito, vem, quando a mensagem, da palavra, está sendo anunciada, é assim que acontece, Wesley, Wesley, não, é a nossa herança, eu não sei outra coisa, eu confesso para os irmãos, que às vezes eu vejo uns negócios, eu fico enojado, isso eu não sei, tem dó do povo, ministração bíblica, agora tem gente que vai, e diz, não, repete, repete aquilo, põe a mão, sacode, o cara, um camarada sai com torcicolo, sai com dor de cabeça, um camarada, você quer cabelo despenteado, mas não sai cheio do Espírito Santo, porque quando ele começa a viver a vida dele, não mudou nada, ele sentiu um arrepio, ele chacoalhou, ele rodou pior, mas a vida dele não mudou nada, pelos frutos, conhecerão, tem que ter mudança, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que não adulterava, não adultera mais, a vida é evidenciada pelos frutos, e o fruto é produzido pela semente da palavra, se a boa semente da palavra, não foi introduzida no coração do povo, a nova árvore não vai brotar para dar fruto novo também, Jesus disse isso, olha, eu ensinei, eu dei a palavra, versículo 15, Jesus disse, olha, eu não peço que eu tire do mundo, olha a preocupação de Jesus, a igreja não tem que estar fora do mundo, a igreja tem que ir para o mundo, tanto é que quando Jesus, prestes a ser assunto, qual é o grande versículo, dos nossos ministérios de missões, agências missionárias, qual é? Ide, ele não vai, fique, não, vamos fazer aqui um grupinho, nós vamos ficar todos santos, um dia, vai até, a gente vai ficar tanto santo, que vai começar a nascer asas, nas nossas costas, e a gente vai subir com asinha para o céu, não diz, vai, vai, vai para o mundo, Jesus faz essa consideração na sua oração ao Pai, ele diz, eu não peço que eu tire do mundo, e sim, que os guardes do, como é que a pessoa é guardada do mal, é com oração forte? Não, Bíblia, as pessoas estão reféns, do medo, guardamos, os homens e as mulheres, do mal, pela palavra, e aqui, Jesus, fala sobre a palavra, e eu vou rapidamente, eu tracei nove, nove pontos aqui, sobre, o que a palavra de Deus produz, dentro deste, aspecto de santidade, então Jesus chega no versículo 17, João 17, 17, diz, santificam-se, na verdade, e aí Jesus sumariza, ele diz, a tua palavra, é a verdade, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, a santificação, vem pela, palavra, palavra, presidente da Nigéria, eu até me, recuso a pronunciar o nome, de um camarada desse, porque é um negócio tão, ou lezegun, ou vazão, deve ser algo desse sentido, escreveu um livro, certo tempo atrás, sobre a natureza do homem, bem, como se nós tivéssemos, que ler o livro dele, para saber qual é a natureza do homem, porque o diagnóstico, do coração do homem, foi dado pelo Senhor, quando ele disse, que o coração do homem, é desesperadamente, corrupto, desesperadamente, ele não é só corruptozinho, ele é desesperado, há um desespero, no coração do homem, pela corruptibilidade, por isso que Paulo diz, o bem, que eu quero, isso eu não faço, o mal, que eu não quero, isso eu acabo fazendo, por quê? porque o coração de Paulo, é igualzinho o nosso, é desesperadamente, corrupto, mas Paulo diz, ai de nós, quem nos livrará, do corpo dessa morte, ele diz, graças, sejam dadas, a Cristo Jesus, o presidente, ele fala sobre, nesse livro, sobre a natureza do homem, ele fala de alguns aspectos, da humanidade, primeiro deles ele fala, busca de posições, orgulho, poder, privilégios, posses, entre outras coisas, muitas pessoas, concordado com esse livro, os axiomas, que são trabalhados, dentro desse livro, que são trabalhados, vale a pena, não sei se existe em português, sobre os desejos, do coração do homem, o poder da palavra, age exatamente, na raiz do mal, é no coração, dar-lhe zé, um novo coração, tem gente, na igreja, que quer tudo novo, quer carro novo, quer casa nova, até a mulher nova, mas coração novo, ele não quer, tudo começa, com um novo, coração, o único, que tem poder, para produzir, um novo coração, é o Espírito Santo, agindo através da, palavra, alguns aspectos, e aqui eu vou, não estou pregando, estou aqui, abrindo o meu coração, para vocês, sobre aqueles, sobre aqueles, que eu considero, ser, alguns aspectos, do ministério, do poder, santificador, da palavra, que precisa ser, aplicado, de forma, continua, por isso, que Paulo, escreve Timóteo, dizendo, insta, insista, eu já vi, pregadores, mudarem o mundo, da mensagem, que o povo, começou a levantar, e embora, ou Deus, mandou você, pregar aquela mensagem, eu nunca vi, Deus, mudar de ideia, não virou a mensagem, ele estava pregando, uma mensagem, de confrontação, uma mensagem, que combate o pecado, uma mensagem, que chama o povo, a uma vida santa, mas o povo incomoda, e tem gente, que levanta mesmo, porque essas mensagens, não são populares, e aí, como ele percebeu, que o dois, três, o levantou, ele arrumou um jeito, de arrumar um desvio, no meio da estrada, e ele começou, falando de santidade, e terminou, falando de vitória, não, insistir, primeiro, porque a palavra de Deus, ela nos capacita, a cumprir a vontade de Deus, a única maneira, que temos, de cumprir a vontade, plena de Deus, é através, de uma vida, fundamentada, nas escrituras, não há outra forma, muitos crentes, decepcionados, frustrados, com o evangelho, porque o que tem sido anunciado, e pregado aí, é que eles devem viver, segundo a sua própria força, não pelo poder do Espírito, não pela palavra, a palavra de Deus, é quem nos dá, poder, força, para cumprir, toda a vontade de Deus, prefeita na nossa vida, sem a palavra, inspiradora, instrutora, corretiva, do Senhor, na nossa vida, nós não conseguiremos, viver e vencer, os desejos, da nossa carne, Paulo quando escreve, a sua, primeira carta, aos correntes, ele diz, eu esmurro, o meu corpo, esmurro, e eu reduzo, a escravidão, para que não tendo, pregado a outros, venha eu mesmo, a ser desqualificado, o maior inimigo, que nós temos, somos nós mesmos, e nós estamos, sempre colocando a culpa, no capeta, o diabo está sempre, levando a culpa, de tudo, quando na realidade, Jesus diz, que é do coração, do homem, que procedem, os maus desejos, do coração, a luta, precisa ser ensinada, que é combatida, dentro da tua alma, e a palavra, é quem vai te ajudar, a vencer, os prazeres da carne, segunda coisa, que a gente aprende, é que a palavra de Deus, nos dá uma perspectiva, para vivermos, acima, das questões do mundo, não há outra forma, quando Jesus, na oração sacerdotal, Ele fala sobre essa questão, Ele diz, Senhor, eles continuam no mundo, não os tirem do mundo, eu quero que o Senhor, faça com que eles, permaneçam no mundo, mas santificados, na palavra, é possível sim, viver uma vida santa, no mundo corrompido, lógico que, temos, dezenas, centenas de exemplos, dentro da nossa história, de santidade, de homens, que viveram, dentro dos mais, corruptos, e distorcidos, padrões de vida, mas todos eles, firmados na palavra, palavra, terceira coisa, é que a palavra de Deus, nos ajuda a nos separar, do conformismo social, nós estamos nos conformando, cada vez mais, com o pecado, dentro da igreja, hoje em dia, pecado, software upgrade, igual o software, de computador, coisa que não era pecado, agora não é mais, coisa que era, não é mais, é assim, a gente vai mudando, é como se tivesse uma cartilha, que a gente vai atualizando ela, não vos conformeis, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis, com este século, um coração de santidade, não se conforma, com o pecado, não tem jeito, nós aí, começamos a abrir concessões, pequenas concessões, as raposinhas, estão entrando, estão entrando, e incendiando, e colocando bagunça, dentro da igreja, por causa das pequenas, concessões, precisamos, aprender, que a palavra de Deus, é que me ensina, os padrões do reino, os padrões do reino, quando o bispo Hilo, introduziu essa manhã, falando sobre Jeremias 29, sobre essa busca de Deus, e não há outra maneira, mais fácil, e acessível, de se encontrar a Deus, do que através da sua palavra, Amém Jesus, não há outra maneira, queremos levar as pessoas, a uma vida de comunhão com Deus, sem Bíblia, sem Bíblia, vida de comunhão com Deus, é encontrada, nas Escrituras Sagradas, medita neste livro, medita neste livro, todos os outros, são bem-vindos, agora os crentes modernos, eles trocaram, o livro da cabeceira, não é mais a Bíblia, quatro passos, cinco passos, como ter um casamento feliz, como ter uma família estabilizada, como ter tudo aquilo, mas não é mais a Bíblia, Palavra de Deus, dentro dessa colocação que Jesus faz, da preocupação que Ele tem, de levar uma herança de santidade, a esse novo grupo de pastores, que saia, Ele então também fala sobre, a preocupação, de que a Palavra de Deus, também nos ajuda, a dar glória e louvor, ao único que é digno, de receber toda a glória, e todo louvor, é pela Palavra, a Palavra de Deus, precisa ser um pouco mais presente, praticada na nossa vida, eu não sei como é que tem sido, a sua experiência, dentro daquilo que você tem vivido, no contexto que você está inserido, mas a preocupação de Jesus é essa, diz Senhor, santificam-nos na Palavra, Palavra, ensinar o povo a amar as Escrituras, ensinar o povo a conhecer a vontade de Deus, pelas Escrituras, nós erramos e pecamos, porque não conhecemos a vontade do Pai, e a santidade é produzida, e é o que nós estamos cada vez mais preocupados, dentro do nosso contexto nazareno, é resgatar os princípios da Palavra, nos nossos púlpitos, ensinar os pregadores de hoje, a pregarem mais Bíblia, por exemplo, é raro hoje, encontrar um pregador expositivo, raro, você pegar um camarada, que abre um texto, e prega a Palavra, vai ponto por ponto, ele descobre um texto, dentro do seu contexto, porque eu também que entende gente, que pisa um versículo, e coloca dentro de um conteúdo, que não tem nada a ver, difícil, sabe porquê? porque para um pregador pregar uma mensagem expositiva, ele precisa conhecer as escrituras, os pregadores de hoje, eles tem os recursos modernos, vai chegando no final de semana, ele vai para as ferramentas, da cibernética, ele vai para a internet, ele vai nos sites, que existem por aí, e consegue arrumar um bom, um bom sermão, para o domingo de manhã, e domingo à noite, mas ele não traduz o coração de Deus, porque na realidade, o que ele está servindo, nem sequer ele próprio experimentou, ele não sabe o que ele está falando, ele não comeu a Palavra, certa vez eu estava ouvindo um grande pastor, o Enio Cordeiro, que é um livro, pastor de uma cidade, Nova Ionolulu, talvez você já tenha ouvido falar dele, escreveu um livro fantástico, se você pastor puder, ter acesso a esse livro, e chamam para si, andando com o tanque vazio, fala sobre o esgotamento, na carreira ministerial, nós que trabalhamos com muitos pastores, é uma excelente ferramenta, que você pode passar, para alguns colegas, que estão esgotados, na carreira ministerial, depressivos, o que há de pastores, enfrentando depressão, hoje, não é brincadeira, há um pastor nosso, aqui na cidade, que precisou, ficar internado, no hospital psiquiátrico, ele surtou, começou a chamar o urubu, de meu louro, desenvolveu, desenvolveu, doenças psicossomáticas, e esse livro é fantástico, o Henrique Cordeiro, andando com o tanque vazio, ele fala da sua experiência, de quando ele, um dia, estava indo ministrar, ele é um conferencista, fala nesses summits, pastor de uma igreja, de mais de 12 mil pessoas, um líder fantástico, um dia, ele estava indo, para uma conferência, quando, no meio do caminho, andando na calçada, ele assentou-se, teve uma crise de choro, incontrolável, e ele percebeu, que havia chegado, do fundo do poço, ele estava andando, com o tanque vazio, é o que tem acontecido hoje, os nossos pastores, não param, para abastecer, no tanque da palavra, nós estamos fazendo, igual a gente fazia, antigamente, eu não sei se você, foi igual a mim, quando garoto, mas quando você tinha, eu tive o meu primeiro carro, foi um Fusca 76, só Jesus na causa, para que ele fosse, e eu parava, nos postos de gasolina, e cheio de orgulho, parava para o frentice, e falava para ele, põe dezão, como se dezão, e óbvio, dezão naquela época, era muito, mas é dezão nos dias de hoje, quatro, cinco litros, não andam cheios do Espírito, nós as vezes, vamos chegando perto do culto, a gente para no poço, e fala assim, põe o suficiente, só para vencer o culto, de hoje de manhã, nós não andamos cheios, o Enio Cordeiro fala, nesse summit, que ele vai ministrar, que ele chega no momento da sua vida, em que ele percebe, que ele estava pregando a palavra, e essa é a expulsão que ele usa, ele pegava o texto, e fazia assim, quando na realidade, o que Deus espera, é que nós primeiro comamos, depois compartilhamos, o grande chamado do profeta, se deu assim, coma do livro, engula o rolo, nós não queremos engolir o rolo, mas não gente, como é que se prega a santidade, sem conhecer as escrituras sagradas, como é que se quer ensinar a vida santa, se a gente não conhece a Bíblia, Jesus tinha essa preocupação, na verdade Jesus disse, santificam-os na palavra, porque ela que não passa, passa o céu, os movimentos, eu estou aqui, eu poderia sentar, e gente com muito mais experiência do que eu, com muito mais, prática ministerial, você já enviou muita coisa vir e passar, já veio tanta coisa por aí, esses movimentos, de gente que cai, joga o paletó, a unção do riso, a unção do ecórdio, do emagrece, a unção, tudo passa, mas a palavra, permanece, para cima, amém Jesus, por isso que uma igreja de santidade, tem que estar alicerçada, sobre a rocha, da palavra, gente vem para a igreja, entrega o coro da vida, no altar, e olha, não há, talvez maior expressão, de arrependimento genuíno, do que existe nos nossos cultos, hoje, pessoas quebrantadas, pelo poder de uma palavra, vem ao altar, derrama o seu coração, mas saem vazias, porque elas acham, que está tudo certo ali, na realidade, começou uma jornada ali, e se nos nossos cultos, não houver uma mensagem bíblica, as pessoas vão andar vazias, é por isso que hoje, existe um êxodo, dentro das nossas igrejas, ganha-se muito, mas perde-se muito mais, o que há, aquilo que tem se considerado, pelos estudos modernos, da eclesiologia, que são as congregações flutuantes, são aqueles rebanhos, que andam, como retirante, um dia ele está na igreja, e ele não há mais fidelidade, ele é denominacional, esquece, esse tempo já passou, o camarada, deixa de ser metodista, e vira presbiteriano, da noite para o dia, e ele não está nem aí, com a doutrina, se você é calvinista, se você é germiniano, você não está nem aí irmão, e se a mensagem é boa, se abençoa a família dele, ele está feliz, e vamos para frente, é assim que acontece hoje, o que nós andamos recebendo, de gente da Universal, de Gia Batista, presbiteriano, tudo nazarenano, encontrar o caminho, é assim que acontece, mas o, qual tem sido, o fenômeno, o fenômeno, é porque as pessoas, saem, porque não encontram, vida na palavra, quando Jesus fala, sobre os dois fundamentos, ele fala, da importância da palavra, o homem prudente, é aquele que constrói, a sua casa, sobre a rocha, os dias difíceis vem, o evangelho hoje, tem sido vendido por aí, como um evangelho de triunfo, esse evangelho de triunfalismo, está por fora, que não vai ter problema, que agora é a sua vitória, que agora o inimigo está debaixo dos seus pés, e que aí vamos para frente, ao invés de você dar uma bíblia, para o cara na igreja, ele vai dar uma capa do super homem, para ele, porque o que você está dizendo, agora é que ele virou um super herói, é que ele vai sair, com o tema do super homem, lembra, quando ele ia voar, ele dizia o que? para o alto, e avante, porque tem gente, que sai do altar agora, é com a capa do super homem, não, aí o que acontece, da primeira vez, que ele vai tentar voar, ele vai dizer, ih, falhou, falhou, e o que acontece, ele joga a capa fora, ele diz, esse negócio não vale nada, exatamente, porque estamos ensinando, sem a solidez das escrituras, Jesus tem essa preocupação, ele diz, olha, santificam-os na verdade, versículo 19, ele diz, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também, sejam santificados, aonde? Na palavra, na verdade, a santificação, vem pela palavra, é um caminho simples, não há necessidade de fóruns, tem gente querendo orar, para redescobrir, o caminho da santidade, dentro da igreja, vai ler a Bíblia, orar, tem para monte, não, estamos orando, para que vejam, um grande derramar, de Deus sobre a igreja, prega mais a Bíblia, se você não vai ver, se a mesma coisa, que aconteceu com Pedro, lá em Jô, que não vai acontecer, na sua igreja também, falava ainda, no meio da mensagem, o Espírito Santo, veio com o poder, santificando, com o poder purificador, sobre os crentes da igreja, os grandes avivamentos, aconteceram assim, não foi com cantores, vamos convidar os maiores cantores, famosos, eles virem cantar, e fazem grandes concentrações, só se você gasta dinheiro, e não produz nada, nada, o que produz, é pregação bíblica, cristocêntrica, Cristo, 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 a igreja nasce, com uma mensagem, anunciar Cristo, Cristo, hoje a gente prega um monte de coisa, esquece de Cristo as vezes, Cristo, 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 quando Filipe desce a Samaria, a Aves capítulo 8, ele não sabia nada, não tinha para ir feitar o seminário, Filipe era um dos primeiros diáconos, lá em Ato 6, ele é instituído, a diáconia nasce, dentro da necessidade da igreja, hoje, obviamente, a igreja tem uma nova estrutura, e precisamos, claramente, de nos preparar, para receber aqueles que chegam, mas no poder do Espírito, a igreja, nasce daquele jeito, primeiro culto, 3 mil batizado, já imaginou, começar uma igreja assim, primeira mensagem, bíblica, batiza 3 mil, cheios do Espírito Santo, e aí começa a confusão, porque onde junta 3 mil, tem problema, viúva disse que não recebia, a outra disse que não recebia, e aí o primeiro ministério de compaixão, nasce na igreja, primeira distribuição de cesta básica, está lá em Ato 6, vão buscar os apóstolos, olha, nós recebemos, nós receberam, as helenisas receberam, nós recebemos, que conversa é essa? Ele diz, olha, meu negócio é orar, e ler a palavra, vamos instituir aí, gente cheia do Espírito Santo, de boa fama, gente de fé, para cuidar desse negócio, dentre eles, dois grandes homens, Estevão e Filipe, cheios do Espírito Santo, Estevão, um grande mártir, Atos 8, conta da sua história, do seu apedrejamento, da maneira gloriosa, que tem a sua morte, mas antes está lá Filipe, desce a Samaria, não fez curso nenhum, mas ele tinha uma experiência pessoal, com Jesus Cristo, e ele havia sido instruído, na palavra, 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 quando nós ensinamos os crentes, a palavra, você não precisa nem dar curso, de testemunho, de evangelismo, porque ele vai falar, daquilo que ele tem no seu coração, quando você abre a boca, a boca fala, do que o coração está, cheio, enche o coração do povo de Bíblia, para você ver uma coisa, quando ele abrir a boca, Deus vai falar, Jesus tem essa preocupação, a minha hora chegou, a transição, é hoje, como é que devemos fazer? Eu prefiro voltar, às instruções do grande mestre, voltemos a palavra, mensagem bíblica, esqueceu os três pontos, tem gente que lê o texto, sem descobrir nele, a sua riqueza, e a revelação do Espírito Santo, ele vai atrás de ponto, é igual gente, que está procurando, pegar um ônibus, ele vai atrás de ponto, tem gente que lê a Bíblia, atrás de ponto, hum, isso aqui dá um ponto, hum, ele dá outro ponto aqui, ele está preocupado, daqui que o Espírito Santo, está revelando a ele, ele já olha, lendo ponto, ponto, ponto aqui, hum, que pontaço, Jesus, termina, e eu, termino aqui, com essa, colocação de Jesus, versículo 20, não rogo somente, por estes, mas também, por aqueles, que vierem a crer em mim, por intermédio, da sua, palavra, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, ela é tanto imediata, como eterna, é hoje, é o amanhã, é até que ele volte, rogo, que todos estes, sejam santificados, não só estes, mas todos aqueles, que vierem a crer, por intermédio, da sua, que este, seja o desejo, do nosso coração, amantes, da palavra, que anunciemos, a palavra, e quando ela, for anunciada, e pregada, não precisemos, criar uma atmosfera, mística, dentro da igreja, toca uma música, assim, em tom menor, abaixo a luz, um dia, eu fui a uma igreja, que abaixaram a luz, falei, pronto, vai começar a boate, baixaram a luz, botaram assim, meio penumbra, aí o organista, meteu um tom menor, tom menor, é assim, mais deprimente, e aí, diz agora, não tem noção, é poder do Espírito Santo, agindo através, de uma palavra, clara, anunciada, através, de um púlpito, fiel, ao chamado, que Deus nos recebeu, que Deus nos abençoe, nessa manhã, o cheiro da comida, já chegou, já são 15 para meio dia, e eu sei, que muita gente, se atrasar, nessa grande cidade, que é São Paulo, só chega amanhã, de manhã, como dizia o Velho Santo, Deus abençoe, vamos orar, Pai, nós te louvamos, nesta manhã, pela oportunidade, que temos, de voltarmos, a esta oração, tão preciosa, de Jesus ao Pai, em que ele, chama a atenção, da importância, de uma igreja, de um pastorado, de uma vida, alicerçada na palavra, ajuda-nos, nessa manhã, a resgatarmos, talvez, para alguns, essa grande importância, do nosso ministério, aliás, só podemos, exercer o nosso ministério, se formos, firmados, na tua palavra, que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, possa, produzir, santidade, através, de uma pregação, bíblica, cristocêntrica, transformadora, pelo poder, do teu Espírito, e pelo nome, de Jesus, é que oramos, amém, isso foi, do teu Espírito. Obrigado. Obrigado.